Carlos prefere ler um livrinho enquanto espera na fila. Estava devendo muito? Não, não muito não, mas desejo acertar, né? Pra ficar bem, né? Hoje à tarde, o mutirão da CDL ficou lotado. Dezenas de pessoas endividadas. São horas esperando pela vez. Aí, quando a barriga ronca, né? O lanchinho aqui não vai ficar devendo não, né? Ah, tem que fazer, senão não dá pra esperar mais não. Agora, quem está devendo uma grana com água e energia não pode nem desgrudar os olhos do painel. Eu vim poder fazer o acordo e pagar parcelado de 24 vezes ou de 36 vezes. É, e assim, todo mundo aqui tem praticamente a mesma história. Amanhã é o último dia do mutirão. O que não pode é deixar essa oportunidade ir embora. O interessante é que mais de 4 mil pessoas foram atendidas nos primeiros dois dias desse mutirão. Tem que continuar, né? O último dia é amanhã, tem que aproveitar, né? Isso, né? O melhor é se antecipar, né? Colocar as contas em dias, aproveitar o final do ano pra começar 2016. Mais aliviado. Isso.